Bom dia, companheiros trabalhadores da educação do Estado de Rondônia, nas mais diversas funções, eu quero me dirigir a vocês neste momento para falar da campanha da nossa chapa número 2 e apresentar algumas das propostas que temos para que nós possamos promover algumas mudanças estruturais no nosso sindicato. Entre essas propostas, nós queremos, com a eleição da chapa número 2, fazer o atendimento jurídico nas regionais que o Sintero tem, em suas diversas regionais, para que haja melhor comodidade dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação. Nós também queremos reorganizar o alojamento do nosso sindicato na capital e também comprar um veículo, que seja uma van, que seja um micro-ônibus, para atender as pessoas que trabalham na educação e que precisam sair do interior muitas vezes e ficam alojadas, praticamente abandonadas, na sede do nosso sindicato. Essa organização também, logicamente, temos que ter um setor de lavanderia no alojamento em Porto Velho. Tem pessoas que passam vários dias lá e é necessário que elas tenham o mínimo de atendimento. Isso tudo com o nosso dinheiro, porque nós pagamos o sindicato para isso. Outra coisa que nós vamos discutir com todas as pessoas filiadas ao sindicato é esse plano de saúde que temos, que é precário, que não atende às necessidades que nós temos. E muita gente fica falando em responsabilidade, em mudança, mas até hoje a gente tem que conviver com esse plano que, na verdade, é muito ruim e precário. Nós temos também a obrigação de acompanhar todos os processos que tramitam na justiça brasileira e que estão relacionados com a nossa função, com o nosso trabalho da educação. É importante esclarecer que qualquer pessoa que venha a dirigir o sindicato, as ações vão continuar tramitando normalmente, porque essas ações elas tramitam na justiça e não no Sintelo. Não é verdade, portanto, algumas afirmações distorcidas que são feitas de norte a sul do Estado. Nós precisamos, efetivamente, devolver o Sintelo aos filiados. E para devolver o Sintelo aos filiados, não podemos fazê-lo trocando duas ou três pessoas de uma chapa e continuando aquela turma que fica rodando em cadeiras. Mudança de verdade. Precisa mudar toda a diretoria. E é por isso que nós, da Chapa 2, pedimos o seu voto. E o seu voto nós pedimos não somente para mudar a executiva estadual, mas também para mudar as regionais, para que haja harmonia. É muito importante também esclarecer que, entre nossas propostas, nós queremos acabar com a reeleição no Sintelo, para que as pessoas não fiquem se perpetuando em cargos. Basta que a pessoa dispute uma vez a eleição, com direito a mais uma, e depois volta para a escola para trabalhar. Ficar eternamente no poder cria vícios, corrompe, degenera, e nós queremos acabar com isso com o seu voto. Venha conosco o Chapa 2 no dia 1º. Um grande abraço.